Bom, essas operações de reunião, de interseção e essa relação de inclusão são a base do raciocínio matemático, principalmente a relação de inclusão. A relação de inclusão, ela fundamenta certos princípios de lógica, porque, como eu disse no começo, a noção de conjunto sistematiza e coloca, do ponto de vista matemático, a ideia de afirmação de propriedade e de condição. Então, nós temos certa propriedade P, por exemplo, e uma propriedade Q. A propriedade P, por exemplo, é a propriedade de todos os números serem pares, define o conjunto dos números pares. A propriedade P podia ser, Q podia ser essa, de um número ser par. E P, se é a propriedade de um número ser múltiplo de 4. É claro que todo múltiplo de 4 é par. Então, a propriedade P, o conjunto dos elementos que cumprem a condição P, satisfazem a propriedade P, está contido no conjunto dos elementos que satisfazem a condição Q. E, vou repetir, vou repetir, P é a propriedade que o número tem de ser múltiplo de 4. Q é a propriedade que o número tem de ser par. Então, todo número que é múltiplo de 4 é par. Então, o conjunto dos múltiplos de 4 está contido no conjunto, é um subconjunto do conjunto dos números pares. Em termos de condição de propriedade, isso se representa, sim, desse modo. P implica Q. P implica Q, significa que todo elemento que cumpre a condição P, cumpre também a condição Q. Então, nós temos a seguinte condição. Se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. Isso é óbvio, se todo elemento de A pertence a B e todo elemento de B pertence a C, então todo elemento de A pertence a C. Isso significa que se P implica Q e Q implica R, então P implica R. Isso é a transitividade da relação de inclusão em termos de condição de propriedade, de proposições, etc. Isso significa silogismo. Isso é uma regra lógica chamada de silogismo. E aqui eu aproveito a oportunidade para dizer o seguinte. que durante algum tempo, principalmente na época do apogeu da matemática moderna, se divulgou a ideia, a noção de que para poder estudar matemática você tem que saber lógica. Então, você tem que estudar lógica, matemática, etc., para depois aprender matemática. Isso é falso. Aqui, nessa instituição que vocês estão frequentando agora, existem 30 e tantos matemáticos de excelente nível. Eu diria que talvez um ou dois deles saibam alguma coisa de lógica matemática. Os outros não sabem nada de lógica matemática. As coisas de lógica que se precisa saber para estudar matemática são as coisas básicas relativas a conjuntos. Todas as propriedades básicas de lógica elementar são estabelecidas por meio de propriedade de conjuntos. Mas, espera aí, não estou querendo dizer com isso que lógica matemática não é uma teoria válida, difícil e bonita. Só que tudo isso é verdade. É válida, difícil e bonita. Mas isso não significa que é necessária para a matemática, para aprender matemática. É a mesma coisa que eu disse antes. Se você tem que estudar mecânica quântica, se você não estudar mecânica quântica, ele não vai aprender nunca matemática. É a mesma coisa. Ok? Então, esse é o silogismo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.